Olá pessoal, eu sou a Cláudia, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje, gente, eu vou organizar a bagunça aqui dessa garagem, que já faz uma semana que ela tá assim, né? E essa semana foi uma semana meio complicada aí para mim, porque assim, eu nem comentei aqui no canal, mas o meu filho teve que fazer mais uma cirurgia do ombro. Ele novamente deslocou o ombro dele. Meu filho, deixa eu contar um pouco da história. Ele tem um problema com esse ombro desde os 15 anos de idade. Ele deslocou uma vez, né? Na escola, praticando esporte, enfim, nem foi nada demais. Um esbarrão que ele deu lá numa criança, jogando basquete e tal, ele deslocou o ombro e desde então ele vem tendo problema com esse ombro, problemas sérios, porque uma vez que você desloca o ombro, dá uma dilacerada ali no osso, na composição toda ali do ombro e começa a se tornar frequente. E é uma coisa muito sofrida. Cada vez que ele desloca o ombro, ele assim, quase desmaia de dor. É muita, muita, muita dor. Ele fica até sem conseguir respirar direito. E aí vai para o hospital pronto-socorro, aquela correria, aquela loucura e tudo mais. Isso já aconteceu muitas vezes, muitas vezes na vida dele, tá? Desde os 15 anos. E ele já sofreu três cirurgias, duas no Brasil, uma aqui nos Estados Unidos. E a última cirurgia que parecia que estava indo bem, de uma hora para outra, ele deslocou novamente o ombro, tá? E aí depois disso ele já deslocou uma, duas, três. Até que na semana passada, né? Que ele deslocou mais uma vez. Aí o médico falou, não tem jeito, tem que fazer mais uma cirurgia. E aí a gente aproveitou, né? Foi no final do mês que ele deslocou a última vez aí. A gente aproveitou que o médico falou, vamos fazer a cirurgia. A gente saiu correndo para fazer tudo o quanto antes, porque tem que fazer? Tem que fazer. Então, o quanto antes fizer, melhor. E aí, mais rápido ele começa a se recuperar. Tá bem, estamos em casa, tá na recuperação. Então, assim, dá um trabalho a mais, por quê? Porque ele fica imobilizado, tudo a gente tem que fazer para ele, até assim ajudar no banho, ajudar a se trocar, né? Porque ele fica com o braço, ele tá com o braço, né? Na tipoia. Mas tá tudo bem, né? A única coisa é que assim, foi correria. Então, não consegui gravar vídeos. Assim, os últimos vídeos que eu gravei para vocês foi antes da cirurgia, né? Então, vocês viram aí, eu tinha gravado vários, consegui postar todos e agora eu preciso recomeçar novamente a gravar vídeos, né, gente? Tô sem nenhum vídeo no meu estoque, vamos dizer assim, né? E para recomeçar, gente, eu quero primeiro arrumar essa bagunça aqui, porque quando eu começo a gravar vídeo, eu começo a trazer muita coisa aqui para dentro de casa. Então, antes de começar a trazer, eu quero ver se eu dou uma esvaziada aqui. Na verdade, a garagem, ela tá bagunçada por conta dos últimos vídeos que eu gravei, tá vendo? Olha, o carro tá aqui fora, ó, né? Nem tá dando para por aqui dentro. E eu tô com tudo fora do lugar, desde ferramenta, mesinha, lixo, eu preciso fazer doações dessas coisinhas. Então, são várias coisinhas que eu preciso organizar para poder voltar a gravar vídeos aí de dumpster para vocês, porque o vídeo de dumpster faz muita bagunça, gente. A gente traz muita coisa para dentro da casa e tudo a gente tem que dar um destino e não é fácil dar destino para tudo, né? Tem coisas que é fácil, que a gente faz doação, tem coisas que a gente conserta, tem coisas que a gente usa, mas assim, vai acumulando. Então, a gente tem que prestar atenção para não ficar com a bagunça acumulada, né, gente? Então, vamos começar a organizar. Ó, desde as coisas que eu fiz aqui do último vídeo, que ainda tem algumas coisas por aqui, vou levar lá para dentro e vou dar uma limpada também, uma varrida aqui, né? Porque garagem é garagem, né? Vai ficando tudo sujo de entrar carro, sair carro, tá sempre cheio de areia, de folha e tudo mais. Eu vou dar uma limpada geral nessa garagem aqui e preparar para mais uma semana, começar mais uma semana aí de gravação de vídeos para vocês, tá bom? Bora lá, vocês vão me ajudar aí, tá bom? Eu vou dar uma esvaziada nesse canto aqui, gente, tem cadeira de praia, também tem umas coisas assim, porque eu quero deixar essa mesa aqui lá no fundo, porque essa mesa aqui, ela me ajuda, ela serve de apoio para as coisas que eu trago por aqui, tá? E ela ficava ali, mas com o verão não dava mais para ficar aqui na garagem, então eu acabei levando para dentro para poder gravar os vídeos lá dentro, mas agora eu quero ver se eu volto a gravar vídeo aqui na garagem, sabe? De manhãzinha, tudo, porque já não está tão quente, tá? E aí, como tem esse monte de caixa aqui, eu preciso tirar tudo, limpar bem o lugar, colocar a mesa e começar a montar de novo aí e separar. E já tem algumas coisas aqui, ó, que eu preciso deixar separada, por exemplo, essa caixa aqui é coisa de Natal, coisas que a gente já vai usar, né, gente? Daqui a pouco eu já vou montar a minha árvore de Natal. Então, já vou selecionando e separando essas coisas aí, para a gente poder montar a árvore, né? Acho que já é Natal, né, gente? Vocês não ficam impressionados com isso? Meu Deus do céu! Outro dia, eu estava gravando vídeo mudando para essa casa, né? Vocês estavam acompanhando minhas mudanças, antes de eu começar a gravar vídeo de dumpster, tudo, eu estava mudando de casa em casa, Airbnb, Airbnb, uma confusão na minha vida, e aí eu mudei para cá, foi em dezembro, né? Começo de dezembro, e já é Natal de novo, gente, já vai ser o segundo Natal nessa casa. O primeiro quase não deu tempo de eu montar a árvore de Natal, né? Foi meio corridinho assim, porque eu nem tinha nada, aí eu comprei alguma coisa e tal, e agora já é Natal de novo, e esse ano eu encontrei bastante coisa de Natal, que eu nem sei direito o que que é, não lembro assim, sabe, gente? Porque foi coisas que você vai encontrando e amontoando. Deixa eu mostrar para vocês. Nesse cantinho da garagem aqui, eu coloquei as coisas de Natal. Então, o ano passado eu comprei a árvore de Natal e eu comprei essas bolinhas aqui, ó. Então, essas caixas aqui são as coisas que eu comprei. Daqui para cima, é tudo coisa que eu achei. Ah, esse aqui também eu comprei, que são os bonequinhos de neve. Ali também é coisa que eu encontrei. E de Natal tem também essa outra caixa que vocês acabaram de ver aqui, né? Que também é coisas que que eu encontrei. Então, assim, eu vi tudo que tem dentro, mas não lembro, né, gente? Quando a gente só olha assim, ó, é tudo coisa de Natal. Então, isso aqui também já vai ficar separado. Ah, e outra coisa, eu preciso pegar uma dessas caixas aí para guardar as coisas de Halloween, né? Que agora acabou o Halloween e eu ainda não tirei as coisas. Ó, minha decoraçãozinha de Halloween tá tudo por aqui ainda, gente. Todo mundo já desmontou e eu tô atrasada. Tem o meu fantasminha, que continua aqui fazendo barulhinho, ó, quando a gente passa. Adorei esse fantasminha aqui, ó. Tem lá minhas caveirinhas, a minha decoraçãozinha básica, né? E lá dentro de casa também tem coisa. Aproveitar também para guardar essas coisas, né, gente? Que aí já, já fica arrumada a casa preparada para o Natal. Bom, já tá aqui o Cusquinho, meu fiel escudeiro, né, Cusquinho? Já veio ajudar, né? Esse plástico aqui, gente, era do colchão. Nós vendemos o colchão e tudo por plástico, né? Então, vamos lá fora. Cadeira de praia. Eu vou primeiro tirar daqui para poder limpar esse canto, pôr a mesa e aí eu começo a ver como que eu vou organizar. Ainda tem uns quadrinhos, olha, que eu encontrei, preciso ver o que que eu vou fazer com eles. brinquedinhos. Gente, é muita coisa quando a gente traz coisa de downstairs assim, ó. Aqui tem várias caixas que também eu vou tudo examinar para ver o que tem dentro. Mas primeiro eu quero fazer o espaço aqui e limpar. Essa aqui é boa para guardar as coisas de Halloween, gente, ó. Umas caixas aqui. Tem muita coisa para dar destino, sabe, gente? A gente vai juntando. Aqui é de Natal. Então essa aqui com certeza eu já vou deixar para uso, ó. E decoração eu gosto de pôr naquele outro canto, que aqui é coisa que é para dar cabo, né? Não ficar por aqui. Ó, gente, isso aqui é cabo de carro, de bateria também. Isso aqui é meu, né? Nem que é do Dancer. Ele está misturado com as coisas que vem do Dancer. Então daqui a pouco, quando a gente precisa, a gente não acha, ó. Tem um monte de tampa de caixa. Eu preciso ver se tem caixas. Olha, aqui são sacos que era tudo do colchão que a gente tinha e que a gente vendeu, gente. Então, essa caixa toda aqui já vai para o Belelé. É só saco plástico que eu tenho, ó. Quando eu usava colchão, eu tirava do saco. E como era colchão extra, eu guardava no saco para não citar, né? Então, aqui tem uma bandeja para restaurar, gente, ó. Caramba, é muita coisa. É difícil, ó. Tem tampa de caixa. Eu não sei se essa tampa... Eu acho que é daquela caixa ali. Preciso ver também se tiver tampa sobrando para jogar fora. Aqui, olha, gente. Isso aqui eu preciso ver se eu consigo vender, ó. São aqueles coletes de quem trabalha na rua, sabe? Que segurança, que reflexo. É. Rusco, vem para cá, hein. Não é para você sair, não, rapaz. Olha, aqui tinha até umas coisinhas de decoração do reloinho, gente, que eu deixei passar. Tá vendo? Quando a gente deixa bagunçado, a gente acaba mudando as coisas, né? Tem uma cestinha. Tem uma cestinha. Ah, essa cestinha eu vou jogar cola que está estragada, manchada. E essa caixa aqui eu estou guardando todas as folhas que a gente encontra. E tem uns porta-retratos aqui, ó, também, ó. Você vê quanta coisa que eu ainda preciso fazer, gente? Eu tenho muitos projetos e pouco tempo, né? Bom, deixa eu lá pegar uma vassoura. Tá meio torto esse celular, né? Acho que tá bom. Deixa eu pegar uma vassoura. Vamos lá. Aqui tem um bolso também. Isso aqui, gente, eu nem sei do que que era. Eu guardei achando que podia ser útil para fazer alguma coisa para pegar os vestidos Dumpster. Mas já era, né? Já conseguiu outros mecanismos. Então, vamos dar uma limpada aqui. Ih, tem bastante coisinha para jogar fora. Cusco, vou jogar você fora. Você vai ficar aí? Você vai para o lixo? Estou varrendo. Olha que sujeira que junta, né? Meu Deus do céu. Aqui essa caixa, gente, tem roupa. Uma sopa boa, que eu quero ver se eu venho. Mas ainda não fui atrás para vender. É uma sopa tudo de marca aqui. Isso aqui é tudo pequenininha, não serve nem. Infelizmente, não me serve. Olha como junta a sujeira, gente. A garagem não tem jeito. A gente vai limpando por partes, né? A gente vai recolhendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vai arrumando um canto e vai pegando sujeira no outro canto. Porque não tem como esvaziar tudo para tirar tudo aqui. Então, a gente já junta esse canto aqui. É muita areia, né? Que vem da rola do carro. Vou pegar a pazinha. Ó, gente. Essa pazinha também eu peguei do lixo. Ela tá meio suja, tá? Mas, para ficar aqui na garagem, ela ajuda bastante, tá vendo? Tá sempre, né, recolhendo as coisas. Pronto. Agora, vou pôr a mesinha aqui, gente. Olha, gente. Essa caixa aqui, que é de plástico, ó. Ela é boa, né? Porque dá para guardar as coisas aqui. Aí, eu quero ver se eu jogo fora essas caixas de papelão. Aí, essa caixinha de papelão, eu vou colocar esses coletes aqui. Que eu preciso vender, gente. Eu ainda não fiz anúncio nem nada. Eu vou fazer. Eu vou deixar um tempo aqui. Se não conseguir vender, aí eu faço doação, tá? Olha, são vários coletes desse tipo de... Que se usa em obra, né? Vou deixar tudo aqui direitinho, ó. Nessa caixinha aqui menor. E vamos lá, né? Tentar vender, né, gente? Ver se isso aqui dá um dinheiro. Eu não sei quanto custa, eu não sei de nada. Mas, vamos fazer uma pesquisa e vender. Então, essa caixinha eu já vou deixar parada. E essa caixa aqui, eu vou usar para guardar as coisas de Halloween. Acho que eu vou guardar naquela outra que é maior do que essa. Essa aqui eu ponho, acho que as flores, né? A cor de rosa, né? Combina mais com as coisas. Gente, como com uma coisa, né? Outro dia eu estava conversando com a Ana, né? A Ana KGB. E ela falou que também é uma loucura lá na casa dela. Porque a gente vai pegando as coisas e tudo a gente quer fazer alguma coisa. Assim, você tem ideias quando você pega, né? Que nem você toma um monte de fita e tal. Aí você vai tendo ideias. Só que falta tempo, né, gente? Para conseguir fazer tudo. Olha, um monte de contas, ó. Para fazer... Tudo para fazer artesanato. Tudo eu tenho. Eu tenho as coisas e eu nem sei direito o que eu tenho. Então, eu preciso separar. Esses quadrinhos que eu quero arrumar um lugar para pendurar, ó. São bonitinhos. Tem vasinho. Tem muita coisa aqui, gente. Então, deixa eu separar aqui. Deixa eu esvaziar essa caixa. E eu vou usar ela para colocar as coisas de Halloween. Então, eu vou pegar tudo que tem na casa e vou arrumar essa caixa aqui, tá bom? Gente, já anoiteceu. Vamos ver até onde eu consigo fazer as coisas aqui. Porque daqui a pouco tem que fechar a porta da garagem e comecei a entrar muito bicho aqui dentro. Ahn... Separei todas as coisas que eu tinha espalhada pela casa, gente, aqui de Halloween. E agora eu vou tentar guardar tudo nessa caixa aqui, gente. Olha. A gente tem esses chapéus que dá para enfiar um no outro, assim. Né? E esses daqui você pode dobrar, assim, né? Então... Eu vou pegar aqui no fundo. Ok. Esse aqui também. No fundo. Esse aqui que é o maiorzão deles, né, gente? Eu gostei dessas caveirinhas. Eu achei que ficou bonitinho, né? É, mas eu acho que ela dobra bem assim também, ó. Ela é bem flexível. Ah, cabe bem aqui, ó. Aqui. E essa aqui que é a cabeça de abóbora. Tá caindo as coisas no chão. Ela é bem flexível. As mãozinhas, gente, que tinha que brilhar no escuro, não brilhou porque tem iluminação na rua, né, aqui. Então, não fica totalmente no escuro. Ano que vem eu vou pôr no fundo aqui da casa, porque no jardim aqui da casa aí não tem nenhuma iluminação de rua, né? Então, aí a gente vê se vai brilhar ou não. Aí tem, ó, essas abóboras. Gente, as abóboras eu podia deixar pela casa, porque ainda vai ter comemoração de Thanksgiving e tudo mais, né? Então, ainda... Mas, como eu já tô mexendo, eu já resolvi guardar tudo, gente, pra... Pra agora fazer a decoração de Natal, a próxima coisa que eu vou fazer. Então, vamos pôr tudo aqui. Gente, eu não vou embrulhar nada porque eu não vou transportar, só vou deixar aqui, né? Então, acho que não vai quebrar nada. Espero que não, né? Também não é nada muito valioso que tem aqui, né, gente? Tudo que eu encontrei lá na rua. A única coisa que eu comprei, vocês sabem, foram essas estatuazinhas aqui, né? Ó. Mas também paguei 40 centavos em cada modelo, né? Mas não vai quebrar, não, que eu tô pondo bem espalhadinho. Olha, achei que não ia caber, gente, mas a caixa é grande, ó. O pantasminha. Já tirei as pilhas. E o gatinho... E essa abóbora aqui. Então, já tem bicho voando aqui, gente. Aí esses bichos começam a clipicar, gente. Agora você passa aqui por essa abóbora. Ó. Coube tudo nessa caixa aqui, gente, ó. Tá vendo? E aí essa caixa tem uma tampa. Então... Esse gatinho tá muito barrigudo aqui. Pra caixa. Ó. E, gente, ó... Ah, essa tampa não é daqui. 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 Deixa eu ver. Vamos ver se essa aqui é. Essa é. Só que essa aqui é que tava aqui, as coisas de Natal. Então, essa caixa é igual a caixa de Natal ali. Mas tudo bem. Depois eu vejo o que eu faço com as coisas de Natal. Com essa caixa eu já vou deixar aqui pelo chão organizado. Gente, eu vou terminar de gravar esse vídeo amanhã. Pra vocês vai ser no mesmo... Pra vocês vai ser no mesmo dia, tá, gente? Mas... Tá começando a encher de muito pernilonga aqui. Eu já tô tomando umas pecadas aqui. Então, amanhã eu continuo a gravação. Então, vocês vão ver aqui. A próxima... O próximo tape aí, a iluminação vai tá bem diferente. Porque vai ter sol entrando por aqui, tá bom? Então, até já aí. Bom dia, pessoal. Falei que pra vocês era rápido. Bom, gente, eu tô um pouco mais acordada hoje. Ontem eu tava muito cansada. Mas mesmo assim, olha, depois que eu desliguei o vídeo... Claro, deixa eu dar uma ajeitada nesse canto aqui. Porque esse canto aqui não interessa muito aí na... Na organização pra vocês. Tava muita bagunça. Eu acho que eu consegui deixar de um jeitinho melhor. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. Olha, gente, aqui na garagem tem que pôr dois carros, né? Então, por isso que tudo isso aqui tem que sumir. Isso aqui é o que tá a mais. E aí, então, eu tenho que pôr tudo assim, bem encostadinho na parede, tá? Aí, o que que eu fiz? Nesse cantinho aqui eu coloquei o cortador de grama. Esse cortador de grama a gente não tá usando muito. Praticamente não estamos usando. Por quê? Porque depois que a gente comprou, o Nilton resolveu contratar alguém pra vir cortar grama. Porque, gente, é muito trabalho cortar grama. Nós não somos especialistas. Tava ficando errado. E um calor danado. E tem que fazer toda semana. Então, agora tem uma pessoa que vem cortar grama aí. Então, eu coloquei ele aqui porque eu também não vou jogar fora. Porque se amanhã a gente vai pra outro lugar e tal, a gente vai levar. Essas caixas aqui, vocês lembram que eu peguei no lixo da vizinhança também. São caixas que estão novas, tá? Nunca foram usadas. Caixa de mudança. E por que que eu peguei, gente? Porque talvez, talvez a gente mude daqui. Pode ser, né? A Tatiana agora vai voltar pro Brasil. O Léo vai começar a faculdade. Mas, depois disso, eu não sei. Pode ser até que a gente queira morar mais perto da faculdade dele. Então, eu não sei. Então, estão as caixas aí. Como essas caixas aqui. Cada caixa dessas aqui custa uns 5 dólares, tá? No mercado. Ó, tem 3, 6... Tem 10 caixas. Então, aqui tem 50 dólares, né? Então, vale a pena deixar guardada aí. Não tá atrapalhando. A vassoura, rapazinha, eu tô usando direto. Aqui são as cadeiras de praia também. Eu coloquei aqui. Então, tem que ficar tudo enfileirado, ó. Com essa parte aqui da parede. Sabe, gente? Pra poder entrar o carro sem problema. E ali, deixar um pouco mais vazio. Que seria onde abre a porta do carro. Essa cadeira de roda. Que vocês sabem, né? Que eu quebrei os pés e tal. Eu quero vender. Então, tá aqui também. Esse ventilador fica aqui. Porque quando eu vou fazer vídeo aqui, eu ligo ele, tá? Ele faz bastante barulho e tal. Mas ajuda quando eu tô fazendo coisa aqui na garagem. Porque é muito calor. Daqui a pouco até eu vou ligar. Só que ele faz muito barulho. Então, eu só ligo quando o vídeo tá desligado, gente. Quando eu não tô gravando. E aí, aqui nesse canto, eu fiz também uma organização. Eu tinha... Não sei se vocês lembram que eu tinha um monte de mala aqui. E eu já fui me desfazendo de várias, tá? Todo mundo que vem pra cá me visitar, vai embora com uma mala nova, né? Porque a pessoa vem pros Estados Unidos. E quando vai embora, sempre tem mais bagagem do que a que trouxe. Então, agora eu só tô com essas três malas. Que aí já são malas boas mesmo. E dentro tem as menores, tá? Então, já ficou um cantinho mais organizado. Essa mesa, que é a grande, tá? Eu tenho essa mesa e essa mesa. Essa grande e as cadeiras, eu vou tentar vender também. Porque não estamos usando. Nós compramos quando a gente mudou pra cá, porque a gente não tinha mesa de jantar. Então, nós compramos as cadeiras. Usamos por uns quatro meses até comprar a mesa de jantar. E agora eu não tô mais usando. Ali, vocês viram ontem, né? Que eu fiz a caixinha com toda a decoração de Halloween, tá ali. Agora, em cima, eu vou organizar mais coisas aqui. E aqui, gente, tá mesa de apoio. Então, eu tô pondo e tirando coisa aqui direto, tá? E agora eu preciso dar um jeito em tudo isso daqui, ó. Ainda falta tudo isso aqui. Essa malinha, eu vou ver se a Jenny quer. Porque ela achou uma mala grande, que ela falou que ela precisava. E essa aqui é a malinha de mão. Eu não sei se ela precisa também. Eu vou ver se ela quer. Aí, as ferramentas que eu tô organizando. E vamos ver tudo que tem ainda aqui pra terminar de organizar, gente. E isso, eu tô arrumando esse canto de cada garagem, gente. Porque, assim, eu preciso pôr o carro pra dentro. Porque faz uma semana que ele tá lá fora. Eu não gosto de deixar lá fora, porque pega sol direto. E aí, estraga a pintura. E também, ele fica muito quente. Quando a Tatiana vai usar o carro assim, tá insuportavelmente quente, porque ficou no sol, tá? Então, vamos lá agora. A próxima coisa que eu vou arrumar, que tem espalhadinho em vários lugares, é as caixas com flores artificiais. Então, eu já vou também relembrar o que eu tenho, né? Porque a gente vai catando de vários lugares. Eu vou juntar tudo aqui e vou organizar e vamos ver. Aí, eu já também volto a ter ideias que eu já nem lembro mais o que eu tenho. Ideias pra fazer decoração aqui na casa. Vamos lá, gente. Olha, eu tenho esse arranjo bonito aqui, que eu preciso bolar alguma coisa. Um vaso, alguma coisa. Aquele é bem bacana. Por enquanto, vai ficar aqui na caixa, gente. Hoje eu vou guardar. Porque se eu fico tudo querendo, ah, vou fazer isso, vou separar, aí é muita coisa. Esses aqui, ó, que a Ana me deu, eu fiz um arranjo bacana com as coisas que ela me deu. Ah, mas ainda tem coisas por aqui. Ó, eu vou separar esses aqui que é de Natal. Pra colocar junto com as outras coisas que é de Natal. E aqui ainda tem algumas flores bonitas. Agora que saiu a decoração do galinho, dá pra bolar mais alguns vasinhos pra pôr pela casa, né? Esse aqui também são flores. Não tá bagunçado, gente. Só tinha, assim, coisas novas que chegaram e tá tudo nessa caixa de papelão. Então, eu queria colocar numa caixa normal, sabe? De plástico, assim, ó. Esse aqui também é... Esse aqui dá pra usar... Ah, esse aqui acho que vou deixar separado pro Natal. Porque dá pra fazer... Colocar bolinhas de Natal e colocar na porta, alguma coisa assim. São aquelas tiras compridas, sabe? E aí vai, gente. São várias flores, tá vendo? Tudo agulsa, mas essas assim... Quando eu vou fazer arranjo, aí eu vou pegando as folhas. Tudo que a gente vai achando, né? Por que que eles jogam fora isso daqui? Porque essas plantas assim, olha... É... Geralmente elas têm mais partes, ó. Por exemplo, aqui, ó. Era pra ter, acho que, alguma flor, alguma coisa assim. E aí quando perde, porque essas partes são tudo encaixadinha, né? Quando perde e sobra só um pedaço, eles jogam fora. E aí a gente vai catando os pedaços, né? E vai montando, tá vendo? Por exemplo, essa aqui, ó. Como tá meio peladinha, ó. Provavelmente tinha alguma outra flor aqui, ó. Tá vendo? Então, por isso que eles vão jogando fora, ó. Aqui também tá voltando flores. Porque, realmente, elas caem. Mas vocês já viram quantas flores que eu acho agulsa, né? Então, quando vai montar o arranjo, dá pra montar com as coisas agulsas. Ó. Aqui tem uma guirlandinha, mas não tem cara de Natal, né? Ó. Vou deixar por aqui, ó. Vocês viram quanta coisa? Ó. Mais um boquê de flores. Esses daqui vai por isso porque tinha o vaso, né? E aí o vaso de cerâmica quebrou e sobrou só o arranjinho das flores. E, gente, eu já usei muito disso aqui. Eu já dei muita coisa pra Jane. A Jane já fez muito arranjo na casa dela também. E, mesmo assim, vai sobrando, ó. Tem um monte de flor. Vocês também estão até meio organizadinhos, né? Olha que bonitinhas as folhagens. Ah, gente, é o que eu falo. Eu tenho muito projeto e não dá tempo de fazer tudo que eu quero fazer. Então, eu vou guardando, guardando, guardando. Olha, esse aqui dá pra fazer um arranjo de Natal pra pôr na mesa, né? Olha que bonito. Eu vou também separar aqui pra Natal. Ó, tinha umas folhas que dava pra ter decorada também, ó, pro Halloween. Essa eu vou pôr lá na caixa do Halloween. Uma folhagem preta. Ó, aqui são fitas de Natal. Tá vendo? Mas é bom mexer porque tava tudo misturado, né? E é isso, ó. De flor é essa caixa aqui, ó. Bom, gente, agora eu separei essa caixona aqui pra eu ir pondo essas coisas de Natal. Tá? É... Eu vou guardar tudo aqui porque aí essa semana eu vou começar a, acho que, organizar as coisas de Natal. Mas, por enquanto, eu nem vou abrir muito, ó. Aqui é tudo fita, gente, ó. Isso... Todas essas cores aqui não foram compradas, tá? É... Foi tudo que... A maioria das coisas de Natal eu achei naquele depósito abandonado lá. Então, assim, eu vi o que tem, mas eu não lembro direito. Então, quando eu for fazer a decoração de Natal mesmo, aí eu vou no detalhe de cada coisa, ó. Porque tem umas coisas muito bonitas, ó. Tá vendo? Ó, tem até uns potinhos aqui, ó. Tá vendo? Então, tudo isso aqui, aí eu já vou organizar bem. Mas, hoje, a ideia... Ai, eu machuquei o pulso, gente. Pegando as coisas pesadas aí, machuquei o pulso. Ó, tem até uns pratos, ó. São de plásticos, mas, ó, decorativos, ó, também de Natal. Acho que a pessoa isso aqui comprou e não comprou. Olha, que bonito. Então, tudo isso aqui, igual no Natal, a gente não faz uma mesa posta, né? Dá pra fazer umas coisas demisadinhas, assim. Olha esse aqui. Esse aqui é tipo porta-panela, ó. Travessa, né? Pra pôr travessa quente. Tem umas coisas bonitas naquele depósito lá, viu? Ó, isso aqui é uma basezinha de árvore de Natal e tem uma árvorezinha de Natal lá que eu achei, né? Ó, aqui tem outra árvorezinha de Natal também, ó. Uma vez. Umas boquinhas, uns enfeites, gente. Eu só quero por tudo aqui. Quando eu for fazer a minha decoração de Natal, eu mostro tudo pra vocês. Mas olha que lindo, olha esse bolo aqui, ó. Pôr na mesa, fazer uma saladinha, né? Nossa, eu machuquei um pulso, viu, gente? Peguei de mau jeito uma coisa pesada, né? Ó, essas daqui é pra pendurar na árvore, né? Pra pôr na porta, assim. Olha aí! Vou ficar bastante coisinha de Natal. Ó, que linda. Aqui é uma estrelinha. Essas coisinhas, você fala, ah, é baratinho, baratinho. Mas quando você vai decorar a casa, cada coisa é 3, 2 dólares, 5 dólares, aí você gasta muito dinheiro, né? Porque você tem que comprar bastante, né? Pra ter graça. Ó, mais uns arranjos de flores. Janto com esse aqui que a Ana me deu. Plaquinha. Olha, ali tem até os padelezinhos, assim, ó. Decorados, vermelhinhos. Um pano. Que que é esse aqui? Ai, olha, gente. Pra pôr na mesa, ó. Um caminho de mesa. Olha que bonito. Eles têm bastante esse tema aqui do carrinho. Porque aqui, por incrível que pareça, ainda é muito comum você pegar a árvore de Natal, assim, na... Na verdade, você não pega na rua, tá? Não é igual, parece nos filmes, que você entra na floresta e sai cortando, né? Pode ser que tenha algum lugar, assim, muito no interior que faça isso. Pode ser. Mas o normal, tem muitas empresas, olha... Tem muitas empresas que fazem a plantação do pinheiro, né? Então, às vezes, você passa nos lugares, assim, tá cheio de pinheiro plantado. Ficou o ano todo lá plantado. E aí, nessa época do ano, eles cortam. Então, todo ano eles plantam justamente pro Natal. Então, por isso que tem bastante desses desenhos. Porque quando você vai buscar, você vai no seu carro e aí você amarra em cima e tal. Temos uma caixa aqui. Ai, olha esse aqui que legal. Ó, gente, guardanapo de Natal. E ainda tem um monte de paninhos por aqui. Gente, é tanta coisa que eu nem sei mesmo que tem. Ó, pratinho de Natal. Então, tudo bem. Eu não vou usar esse ano. Deixa eu até tirar da caixa, gente. Porque não vai caber aqui, ó. Ó, guardanapos, ó. Esses guardanapos aqui, se eu não me engano, é da Dollar Tree que vende, ó. Ó, o pratinho, ó. Esse é pratinho de papel, tá? E tem umas toalhinhas, ó. Então, vai dar pra decorar a casa, ó. Tá vendo? Uns paninhos assim. Tudo combinando, né? Bem bonitinho. Daqui a pouco é Natal, hein, gente. Decorar a casa pro Natal, acho que é a parte que é mais gostosa, né? Vocês gostam de decoração de Natal? Ó, ainda tem guardanapo aqui, ó. Branco. Com a letra M. Deve ser de Merry Christmas. Ah, esse aqui, olha, gente. Olha que legal. Quanta coisa que tem, né? Que eu nem sei que eu tenho. Que legal isso, né? Que cê vai achando, vai guardando. Ó, esse aqui é pra pôr o guardanapo na mesa, ó. Bonitos, né? E acho que esse de pano aqui é guardanapo, né? Caramba, ó. Quem ligou um caminhão aí? Não tem mais uma caixa. Agora sim, gente. Foi um caminhão. É um caminhão. O vizinho da frente tem aqueles carros que tem o escapamento barulhento assim. Cê acelera. Então, quando ele liga o carro, né? Faz todo esse barulho aí. Gente, mais uma caixa feita. Agora, essas caixas eu precisava dar uma boa lavada também, né? Na tampa e tal. Mas nem fechou, gente. Tem que fazer aqui. Mas tá bom. Agora fechei. Ahn... A tampa tá assim. Porque tudo isso aqui, gente, foi desgatado, tá? Eu não comprei nenhuma dessas caixas. Lá em Seattle tinha tudo compradinho e tal. Aqui é tudo aproveitado dos dumpsters, dos lixos, tá? Agora nós temos essa caixa aqui que tá sem tampa. Eu vou dar uma empilhada aqui pra ver o que que eu vou por dentro. E vamos continuar dando uma geral aqui. Bom, gente. Agora, o que tá sobrando aqui no meio, tem caixa que é lixo. Ali é o cesto de roupa que nós vamos fazer o desfile, né, gente? Cês sabem que a gente achou um monte de roupa e ainda tá lá pra desfilar. Eu ainda não lavei e preciso lavar. E mais umas coisas todas espalhadas. Então, eu vou colocar um time-lapse aí e vou esvaziar esse meio da garagem aqui pra poder caber o carro. Prontinho, gente. Garagem organizada. Dá um trabalhão, né, fazer essas coisas. E já tá esquentando aqui, já tá um calorão. E conseguir finalizar na medida do possível. Nossa, gente, tem uma casinha de marimbondo aqui, ó. Tá vendo esse pretinho aqui, ó? Tem uns marimbondo ali. Aqui toda hora faz casinha de marimbondo. Mas consegui organizar. A garagem tá vazia. Vai dar pra pôr outro carro aqui. Ainda tem muita coisa pra arrumar? Tem, gente. Mas tem que ser aos poucos, porque eu não aguento ficar muito tempo aqui nessa garagem. Mas já deu uma boa melhorada. Deixa eu mostrar aqui como ficou esse fundinho aqui. Ó, a garagem tá vazia, né? Já tinha mostrado essa parede pra vocês. E aqui no fundo, gente, tem algumas coisas, olha. Aqui é doação. Aqui não, né? Meu tripé, meu óculos aqui eu vou levar pra dentro. Essa cadeirinha eu preciso limpar também pra fazer doação. Essa árvore... Aqui são tudo pendências, tá, gente? Essa árvore eu preciso testar pra ver se ela tá funcionando. Ela tá sem a tomada, então eu preciso comprar uma tomada e instalar. Essa caixa também é de pendência, bugiganga, coisa que eu ainda quero usar. Tem até umas tampas de caixa, assim. Eu tô com tanta caixa espalhada por aí que eu vou usando. Eu preciso ver se essas tampas servem. Então, aqui ficou a caixa de Natal, a caixa com flores e a caixa de Halloween. E aqui ainda tem uns quadros também que eu preciso bolar coisa pra fazer e pôr em casa. Essa caixa aqui tem umas roupas pra lavar, pra eu fazer doação. E essa aqui também são as roupas que eu vou desfilar. Esse aqui é aquele que eu encontrei outro dia. Eu ainda não limpei. Eu pus aqui por enquanto. Vou ver o que eu vou fazer. Ali é o aspirador que a gente usa, tá, gente? Fica aqui na garagem porque ele é muito grande, né? Mas, ó, ficou tudo nessa mesinha aí. Então, deu pra organizar a bagunça aqui. E eu já tô aqui transpirando porque já apareceu o sol. Então, a garagem já esquentou, gente. Então, já deu horário. Agora são oito horas da manhã, tá, gente? Eu tô aqui desde as seis porque é o horário que dava pra fazer essa arrumação. Mas tá em ordem. Agora eu consigo pôr as coisas aqui e daqui a pouco eu vou mexendo as coisas de Natal, tudo. E aí eu vou organizando melhor. O lado de cá também eu consegui dar uma organizada, gente. Pelo menos pra não ficar nada no caminho, tá? Mas ainda tem muita coisa para organizar, ó. Essa estante eu preciso dar uma geral nela também, olha. Eu nem sei mais o que tem dentro dessas caixas. A gente vai guardando as coisas e como assim é tudo meio provisório, eu acabo esquecendo o que tem dentro, tá? Essa estantezinha aqui, eu sempre coloco as coisas também que eu vou trazendo e que eu vou fazer doação ou que eu vou dar pra alguém. É, doação e dar pra alguém é uma coisa, né, gente? Mas assim, coisas que eu trago dos dumpsters, aqui tudo que tem aqui dentro é coisa de lixo, assim. Tem bastante secador e chapinha pra consertar. Essa aqui é a minha máquina de vato, tá aqui. Caixa de ferramenta, mas olha, o corredor ficou limpo também, ó. Então, dá pra parar o carro aqui e circular normalmente, tá? A bicicleta eu consegui também pôr bem no cantinho ali. E é isso. E eu tô com bastante dessas caixas plásticas, né, que eu tava falando, ó. Tem bastante caixa plástica assim espalhada porque eu tô sempre achando, achando, achando. Então, se eu pegar um dia, pegar todas que estão por aí, tem um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá dentro que eu vou usando e assim, ver o que que eu vou usar de fato, né, e o que que eu vou jogar fora, né? Porque tem muitas agora. A gente vai achando que tem muitas, então a gente vai ficando com as melhores, né? E é isso. Bom, gente, esse foi o vídeo. Um vídeo organizando, me preparando pra começar uma nova temporada de caça aos tesouros, né? Nos lixos aqui das vizinhanças, no lixo das lojas e tudo mais. Então, agora eu tô organizada, já tenho espaço pra fazer vídeo porque aquela mesa ali atrás, aquilo tudo que tá em cima lá é praticamente doação, vai sair de lá. Então, quando eu chego com as coisas da rua, eu já coloco ali e já começo a fazer a seleção pra mostrar pra vocês, tá certo? Então, vem muito vídeo bom por aí, né? Espero encontrar muitas coisas novas por aí. Se você é novo ou nova por aqui, saiba que eu faço muito vídeo de dumpster, que são aqueles vídeos de pegar lixo das lojas, né? Que as lojas descartam, coisas que ainda dá pra aproveitar. Faço também lixo da vizinhança, porque aqui nos Estados Unidos, quando as pessoas não querem mais alguma coisa, elas colocam na calçada e a gente fuça pra ver o que que dá pra aproveitar. Então, muito vídeo bacana por aí, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!